Seguindo com os incêndios aqui na nossa região, em Formiga, a situação em relação às queimadas é a mesma. Nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros tem enfrentado um aumento no número de ocorrências em áreas de pastagem e vegetação. Somente nesta semana, a corporação foi acionada para combater um incêndio próximo ao bairro Novo Horizonte e outro nas proximidades do Cristo Redentor. O incêndio em uma área de pastagem próximo ao bairro Novo Horizonte mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros que utilizou abafadores, bombas costais e técnicas específicas para combater incêndios florestais. As chamas, que rapidamente se alastraram devido à vegetação seca e aos ventos, colocaram em risco animais e estruturas da fazenda. Com a ajuda de seis colaboradores da fazenda, os bombeiros conseguiram controlar a situação e evitar maiores danos. Bem, já o outro incêndio lá em Formiga ocorreu no bairro São Geraldo, nas proximidades do Cristo Redentor. Os bombeiros utilizaram uma linha direta de ataque para apagar as chamas, que consumiram cerca de três hectares de vegetação. A fumaça gerada pelo incêndio causou transtornos para a população de Formiga.